Olá, está começando mais um TV Campus de Entrevista. Hoje nós falaremos de um marco na luta feminista na Argentina, a possível legalização do aborto. Quem está aqui conosco para falar sobre isso e também sobre as pautas que estão no Brasil é a professora das ciências sociais, Monalisa Dias. Seja bem-vinda, Monalisa. Obrigada. Então, para começar, você poderia comentar a respeito da legalização do aborto na Argentina, né? Em junho, a Câmara de Deputados aprovou a realização do aborto até a 14ª semana de gestação. Agora a decisão fica para o Senado, que vai votar em agosto, agora em breve, né? Mesmo ainda não aprovada, o que essa decisão representa na luta das mulheres? Foi importantíssima essa aprovação, pelo menos nesse primeiro momento. A gente sabe que a luta das argentinas continua, mas nesse primeiro momento já foi bem importante para pensar o cenário todo da América Latina, né? Na questão do aborto, porque é uma pauta da luta de mulheres já em todo o mundo e na América Latina uma conquista nesse nível acaba sendo reforçando o movimento feminista, o movimento de mulheres, o movimento que vem, vários outros movimentos sociais que têm pautado também a questão do aborto aqui no Brasil e em demais países que estão discutindo o tema. E caso ele seja aprovado, então o aborto vai ser legal, gratuito e mais seguro também, né? Enquanto isso, no Brasil ele ainda é considerado crime. Então, comenta para a gente qual a diferença entre a descriminalização do aborto e a legalização do aborto. Elas estão próximas, né? As duas coisas, mas algo quando a gente fala em descriminalização é algo deixar de ser crime, né? Que já está previsto no Código Penal, em alguns códigos, Código Civil, em diferentes códigos pode estar previsto como crime, né? E descriminalizar isso, sair desse registro de crime, mas isso não quer dizer que ele seja legalizado. Então, o que se está pautando também é a legalização, ou seja, uma lei que ampare as mulheres que decidam realizar essa prática e que elas tenham assegurado o seu direito, tanto de escolha e de tratamentos, de um acompanhamento de saúde psicológica, enfim. Então, a legalização, ela vem junto com uma série de outros aparatos, né? Para que essa mulher tenha a possibilidade de fazer essa escolha com segurança, né? E realizar o aborto também com segurança. E atualmente, no Brasil, alguns casos de petição de aborto são aprovados, principalmente quando é caso de estupro, gravidez de risco e quando é o caso de bebês anencefalos, né? E eles são realizados pelo SUS. Mas são necessárias várias etapas jurídicas, é um processo bastante desgastante para a mulher, né? E também é sempre um impacto físico e mental, né? E caso seja legalizado, o aborto seria, então, mais seguro para a saúde da mulher? Sim, sem dúvida, porque o que a gente tem visto ao longo de todos esses anos é que a prática, ela acontece geralmente em condições muito precárias, né? E quanto mais precário, mais risco para a saúde da mulher, em decorrência disso. Então, o que tem sido feito por várias mulheres no Brasil é o aborto ou com medicamentos ou com alguma intervenção mais grave fisicamente falando, né? E isso geralmente tem algum desdobramento. Então, se ela pode recorrer ao serviço de saúde com segurança, sabendo que ela não vai ser denunciada, o profissional de saúde também, ele vai estar respaldado pela lei, porque hoje o que acontece é que se a mulher chega e é identificado que ela induziu o aborto, o profissional, ele tem que relatar isso, né? Ele tem que denunciar, porque senão ele também pode ser responsabilizado, né? Então, a gente vê nesses três casos que o Brasil permite, né? A lei brasileira permite, o mais antigo é o estupro, é o caso de estupro, né? Mas, assim, tem uma série de debates e complicações nisso, porque se acredita, em alguns momentos se quis que a mulher precisasse fazer um boletim de ocorrência, testes comprovatórios que ela foi estuprada. E a gente sabe que isso é muito difícil para as mulheres que sofrem violência e principalmente violência sexual. Então, o que tem sido feito, né? Não é algo, assim, se chega e é algo muito simples ou muito rápido, né? Se passa por uma série de exames, de testes, nem sempre a palavra da mulher, ela é respeitada ou se acredita, né? Do mesmo modo para fetos anencefalos, né? Que também tem uma série de exames, é um processo longo, né? E muitas vezes, geralmente, né? Sempre muito doloroso para quem passa. Do mesmo modo, o risco de vida, né? Para a mãe. Então, o que tem se pensado é até que ponto esse risco... Então, assim, vai muito para algumas opiniões também, né? Mais do que até que ponto é o risco de vida para a mãe, até que ponto se consegue levar essa gravidez adiante. Então, são decisões difíceis de serem tomadas. Sim. E além de não ser criminalizada pelo aborto, a mulher, nesse caso, da legalização, ela contaria com o aparato do SUS para realizar o aborto? Sim, a partir do momento que o aborto for legalizado, o sistema de saúde, ele vai também se adequar, né? A partir do momento que o SUS é o sistema único de saúde brasileiro, né? O sistema público de saúde. Então, ele vai se adequar para receber essa demanda sem esses julgamentos ou sem essa necessidade de reportar a outros órgãos, por exemplo, policiais ou da justiça, o que aconteceu. E aí, essa mulher vai passar pelos tratamentos necessários, né? Sejam físicos, psicológicos, que venham a acontecer, né? E lembrando que o que se coloca quando se fala em termos de lei da legalização não é em qualquer momento da gravidez. Eu acho que isso é importante ser colocado também. Porque quando se fala, tem aquela ideia que se está matando crianças, que é em qualquer momento da gravidez. O que está sendo colocado nesse momento é a interrupção da gravidez até a décima segunda semana aqui no Brasil, né? Então, são os três primeiros meses. Não é em qualquer momento, né? Porque às vezes as pessoas começam a ficar pensando assim, ah, você chegou num momento avançado e aí ela quer fazer e tal. Então, está matando uma criança, está matando um bebê. Então, isso contribui para a estigmatização, para a discriminação, para a falta de compreensão de um tema tão complexo. E mesmo que ainda não seja legalizado, o aborto é muito comum no Brasil, né? Segundo os dados da Pesquisa Nacional do Aborto, a PNA, que foi feita em 2016 pela última vez, quase uma em cada cinco mulheres aos 40 anos já realizou pelo menos um aborto durante a vida. E além disso, segundo uma estimativa dessa mesma pesquisa, em 2015, ocorreram cerca de meio milhão de abortos. Então, se considerarmos que grande parte deles é feita ilegalmente, em condições de saúde precárias também, com certeza é um problema de saúde pública brasileiro, né? É um problema de saúde pública, né? Por mais que as discussões, elas tenham diferentes âmbitos, né? E opiniões, mas a gente vem pensando, as pesquisas que vêm sendo feitas, esses dados que vêm sendo produzidos, mostram que independente do que se ache sobre o aborto, que se queira, que se não queira fazer, as pessoas estão fazendo, as mulheres estão fazendo o aborto por N motivos, tá? E esse número, ele é muito alto. Ele é muito alto. E as complicações posteriores, justamente por essa precariedade que é feito, tem impacto no sistema de saúde também, né? Então, é uma cadeia de sofrimentos, né? Que ela pode ser evitada, né? E o acompanhamento disso, às vezes as pessoas pensam, ah, se for legalizado, vai aumentar o número. E aí é interessante a gente perceber os países que já legalizaram o aborto, esse número vem diminuindo cada vez mais, né? Por uma série de acompanhamentos a partir do momento que se, que a mulher decide, né? E muitas vezes rever essa posição, tem um preparo maior pra isso. Então, os possíveis danos físicos, psíquicos, eles são minimizados, né? De alguma forma com isso. E o que esses dados têm mostrado também, que é interessante, que além desse número, né? De uma a cada cinco mulheres no Brasil em idade reprodutiva, já fez pelo menos um aborto, né? Que mostra também que isso acontece em todas as classes sociais, tá? Com mulheres de diferentes escolaridades, o que a gente... E de diferentes raças etnias. O que tem de diferença é que quanto maior a vulnerabilidade social, né? Mais riscos e mais precário isso é feito, né? Mas não existe, ah, uma... Mulheres ricas não fazem aborto, mulheres pobres fazem aborto. O que essa pesquisa mostra, né? A Pesquisa Nacional de Aborto, é que isso está presente em todas as classes sociais, né? Em diferentes momentos da vida dessas mulheres, por diferentes razões, inclusive mulheres com algum... Religiosas, né? O número de católicas, o número de mulheres que se declararam católicas, protestantes, evangélicas, é um número alto também, né? Então, é importante que a gente veja que em algum momento isso pode acontecer e as mulheres têm o direito de decidir sobre o seu corpo e decidir a melhor forma de encaminhar tudo isso. Com certeza, mas muita gente no Brasil não enxerga dessa forma, né? A maioria julga a mulher de irresponsável, egoísta, dentre outras características. Na sua opinião, por que o brasileiro é tão resistente à legalização do aborto? Essa não é uma pergunta muito simples de ser respondida, né? Porque tem muitos fatores que levam a isso. O Brasil é um país enorme, com muitas diferenças culturais, com muita... uma dimensão religiosa forte, né? Com uma série de características, né? Que a gente pode identificar como contribuindo para isso. Mas, algumas delas, é essa questão religiosa, né? E, principalmente, em relação à vida. Quando começa a vida? Então, se é a partir do momento da concepção, então, isso é muito forte, é muito presente, né? A partir do momento que o óvulo se encontra com o espermatozoide, e já é uma vida? Então, essas são perguntas que são colocadas, né? Na primeira semana, no primeiro mês, já é uma vida, né? São células? Então, isso constrói, né? Uma série de significados... Isso permite que as pessoas também opinem, né? E tenham seus significados sobre essas questões, né? Uma outra questão é o do planejamento familiar, né? Que no Brasil isso não é discutido como se deveria, né? A questão dos métodos contraceptivos, né? Toda a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né? E aí, isso acaba a questão do cuidado, né? Que fica muito relacionado à mulher, né? A questão da maternidade, né? Como sendo algo exclusivamente... O que vem em decorrência, né? O cuidado com a criança seja exclusivo da mulher, mas, ao mesmo tempo, quando ela decide que não, né? Toda a sociedade vai também opinar sobre isso. Então, tem uma série de questões que contribuem para essas percepções. Sim. Você citou a educação sexual nas escolas, né? Não necessariamente nas escolas, mas a educação sexual, desde a família, nas escolas, inclusive, nas séries primárias. E que se fale abertamente sobre essas questões com as crianças e adolescentes. Muitos estudiosos creem que essa é uma boa estratégia para que não se necessite tanto abortar e que se tenha gravidez planejada, né? Qual seria a sua opinião sobre esse posicionamento desses estudiosos? Que uma das... Independente do que aconteça no Brasil agora, nesse momento, que as discussões estão cada vez mais fortes, se a legalização acontecer agora, acontecer em algum outro momento, porque eu imagino que isso é um processo, né? Uma das melhores maneiras de a gente construir um debate sobre isso, pensar sobre isso, é a partir da educação. E esse tema ser pautado tanto da sexualidade, não especificamente ou só sobre o aborto, mas a questão da sexualidade humana, né? As questões de gênero, as questões dos relacionamentos, a família, né? Todo esse debate que envolve, de alguma maneira, está dentro, né? Envolve a educação sexual, ele precisa ser pautado na escola justamente para se naturalizar isso que acontece na vida das pessoas, para que, aos poucos, a gente consiga pensar todos os aspectos sociais também que estão envolvidos nisso, que não são apenas questões biológicas, que têm questões econômicas, que têm questões sociais, que têm questões políticas, né? E aí esse debate, claro, visando cada momento, cada etapa da vida, com crianças, de uma forma, com adolescentes, de outras formas, mas, de alguma forma, isso ser discutido, isso ser estudado, né? Para que a gente entenda cada vez mais, a partir do momento que a gente conhece, né? A gente pode construir, né? Algo mais, inclusive, opiniões também. E ano passado, se levantou uma discussão no Supremo Tribunal Federal, né? De que as penalizações para o aborto, presentes no Código Penal Brasileiro, afrontam a dignidade da pessoa humana. A partir disso, marcaram, então, uma audiência pública, agora para agosto, a respeito desse assunto, das penalizações. Na sua opinião, o Brasil está pronto para descriminalizar ou até legalizar o aborto? Olha, eu acho que o Brasil está pronto para começar seriamente esse debate. Um debate amplo com a sociedade, né? Porque o que a gente tem acompanhado, né? Quem se interessa pelo tema, quem lê a respeito, os pesquisadores, as pesquisadoras, têm visto o quê? Que o aborto, ele acontece, né? Como a gente já falou antes. E que grupos têm se organizado a favor e contra. Mas que não está acontecendo um debate amplo sobre esse tema. Se colocando essa pauta, né? Veja como é difícil falar disso em períodos eleitorais, né? Veja como é difícil falar disso em alguns espaços educacionais, né? Então, assim, o debate, ele ainda não aconteceu. Então, assim, a descriminalização ou a legalização, ele vem em decorrência desse debate, né? Em decorrência da gente entender a dimensão e a gravidade do que vem acontecendo com as mulheres no Brasil, né? Das mortes que vêm acontecendo, né? Então, das mortes de mulheres negras, que é bem maior do que mulheres brancas, em decorrência do aborto, né? Não do aborto, mas da precariedade que ele é realizado, né? Então, assim, esse debate, ele precisa acontecer, precisa estar na rua, as pessoas precisam entender o que é que se passa, né? Precisam entender que tem algumas concepções religiosas, algumas têm vários significados, mas também que têm uma questão de saúde pública, né? Que têm uma questão de direito sexual e reprodutivo das mulheres, né? Então, eu acho que está, assim, diante do cenário, né? Que está colocado, isso está mais do que na hora de ser discutido, né? E aí, certamente, com toda essa discussão, a descriminalização e a legalização são consequência, né? São consequência de todo esse debate, tá? Que precisa ser urgentemente feito, como já foi feito pela Argentina, não de uma maneira fácil, né? Como já foi feito por outros países há bem mais tempo, né? Inglaterra, os Estados Unidos, né? E a gente precisa conversar sobre isso, a gente não fala sobre isso. A gente vê pela dificuldade de se pesquisar esse tema também, né? Da gente ter dados que consigam dar a dimensão do que tem acontecido, né? Da estigmatização desse tema, do medo das mulheres de falar, justamente porque é crime. Claro, como é que se vai expor isso? Se é crime, né? Então, assim, é algo que não está presente, que está presente na vida da maioria das mulheres, se a gente pensar esse número de meio milhão de mulheres em 2015, isso está presente nas nossas vidas, tá? A gente conhece, a gente sabe, porque se a gente pegar um entre cinco mulheres e aí a gente for relembrar, assim, conversando com parentes, com vizinhos, a gente sabe, a gente conhece, a gente já ouviu falar, né? Mas isso, assim, é muito ainda do segredo, é muito do medo, do estigma, da discriminação. Então, esse debate, ele pode mudar algumas dessas percepções, né? Inclusive para a vida de inúmeras mulheres, nossas vidas que estão em risco, né? Justamente por não se iniciar seriamente esse debate, né? E aí o que vem em termos de leis é consequência, até porque é interessante a gente pensar que não adianta ter uma lei, isso a gente vê o tempo inteiro no Brasil, sem ter uma discussão ampla, né? Na sociedade, sem ter mudanças culturais também, né? Porque aí essa lei, ela pode também não ter tanta efetividade como tantas que a gente sabe que existem. Certo, então, Manalisa, muito obrigada pela tua contribuição aqui nesse debate que a TV Campos abriu um espaço para esse debate que você mesma estava falando, do que precisa acontecer, né? Principalmente por ser uma questão de saúde pública, envolver a vida de milhares, milhões de mulheres. Então, a mulher acaba por ser a grande vítima desse processo todo e a própria Organização Mundial da Saúde recomenda que os países autorizem a interrupção da gravidez em condições de segurança e que preservem a saúde física e psíquica das mulheres. Então, é uma orientação da própria OMS, né? Muito obrigada pelo debate, professora. E para você que está nos assistindo, siga acompanhando a nossa programação no canal 15 da NET e também pelas nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho